Olá, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Muito bem pessoal, então olha só, nós temos aqui nosso canal, nós trocamos a capa, pode ver que aqui ainda não alterou, mas vai alterar, não te preocupe, tá? Nós temos aqui então algumas informações aqui do meu canal que já existe, alguns vídeos já enviados, tá? Aqui nós temos os canais mais famosos atualmente. Se você clicar aqui em alta, que é o painel do YouTube, aqui aparecem os vídeos que estão em alta no momento, tá? Mas aqui é em relação ao YouTube mesmo, o que me interessa está aqui, ok? Início. Bom, diretamente para a gente começar a trabalhar, vamos já ver como é que faz para enviar vídeo, né? Então aqui nós temos a setinha, olha, enviar, para fazer o upload, download, quando você baixa, down, você baixa para o computador. Upload, quando você faz um upload, você joga para cima, você coloca um vídeo no YouTube. Então aqui, enviar, então basta que você clique aqui, tá? Para a gente já ver como é que funciona. Seleciona, seleciona os arquivos para enviar, tá? Então você pode arrastar para cá, ok? Ou eu posso simplesmente fazer o quê? Clicar aqui e selecionar o vídeo que eu quero colocar aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Vamos ver aqui, por exemplo, eu vou colocar um videozinho aqui, ó. Edição por celular, por exemplo, tá? Ok? Digamos que esse vídeo aqui eu quero. Então eu vou colocar... Não, edição por computador. Então eu vou dar um abrir aqui. Ele vai enviar. E aqui nos modos que eu tenho, ó. Deixa eu voltar aqui e explicar para você por aqui. Cancelar o upload, tá? Então basta que eu faça de novo aqui, ó. Enviar. Enviar. E eu vou mostrar para você aqui. Qual que é a diferença desses aqui? O público... O público... Quando você coloca um vídeo no público, todo mundo vai ver. Todas as pessoas que procurarem, digamos, uma palavra-chave, chamando edição de vídeo, ele vai vincular e vai achar o meu vídeo também aqui. Edição de vídeo, edição por computador, tudo que tiver a minha palavra-chave, ele vai buscar. O não listado não é todo mundo que vai achar, tá? A não ser que você compartilhe o link. Você vai compartilhar o link diretamente para a pessoa que você quer mostrar. A não ser que você adicione a playlist. Daí sim, o privado é só você, tá? Que vai conseguir ver. E o programado, tu programar. Eu vou postar um vídeo hoje, mas eu quero que ele apareça somente, sei lá, daqui a uma semana, no domingo, às oito da manhã, na segunda-feira, ao meio-dia. Então, tu pode programar. Ok? Mas isso tu pode fazer, então, como eu te mostrei agora aqui, ó. Ó, dinâmica de gravação. Não, eu quero edição por computador. Ok? Então, aqui eu tenho título ou informações básicas. Título, aula 13, edição por computador. Tu pode trocar totalmente esse nome que está aqui. Digamos, eu quero aqui, ó. Aprendendo edição de vídeo por computador. Então, tu pode colocar descrição aqui, ou só colocar, por exemplo, aqui, né? E aqui embaixo, você coloca, aprenda a editar vídeos para YouTube pelo seu computador. Computador. Então, vai por descrição. Ok? Aqui, eu posso escolher agora também aqui, ó. Se eu quero público, como eu falei, para todo mundo ver, tá? Mesmo quem não é inscrito em seu canal, vai conseguir visualizar quem vai, todo mundo que vai, pode, pode achar esse vídeo pesquisando. Então, não listado. Quer ver se eu pegar público aqui, ó. Pode ver que ele, que ele ficou assim. Se eu pegar, por exemplo, não listado. Então, não listado, como eu falei, depois esse link aqui, ó. Tu vai compartilhar com a pessoa. A pessoa não vai achar lá no, na hora de buscar. A não ser que você adicione a sua playlist, tá? Sua playlist vai ficar aqui dentro, vai ficar interno daí. Que é a mesma coisa que público depois, praticamente. O privado é só você que vai visualizar, tá? Só, somente você pode visualizar. Ou tu compartilha também. E o programado, então, como eu falei, você especifica uma data aqui, ó. Eu quero que ele comece a ser visualizado no dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Não. Hoje é dia, que dia que é hoje, cara? Hoje é dia 5 de fevereiro, tá? Agora são 10 da manhã. Então, eu posso colocar para programar amanhã. Não. Tu vem aqui e troca a data. Eu quero que ele comece dia 21 de fevereiro, sei lá, às 3 e meia da manhã. Entendeu? Então, esse é o programado. Essa é a diferença. Mas para você, que você quer likes, 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 né? Visualizações. Público, sempre. Sempre o público, tá? E aqui são as marcações. Essas marcações, chamam de tags. É importante você colocar, por exemplo, aqui, ó. Para na hora de buscar, ele achar mais fácil. Tá? Então, sempre coloca palavras aqui, ok? Nas marcações. Então, eu vou colocar aqui, ó. Edição. Edi. Edição. Vou colocar mais um ataque aqui. Edit. Não, edit não aparece o nome de pessoa, né? Edit você mesmo, não. Vou colocar aqui YouTube. Tá? Vírgula. E ele vai colocando essas tagzinhas aqui, ó. Que são palavras para que na hora que alguém for pesquisar, ele encontre mais fácil o seu vídeo, tá? Então, edição de vídeo para o computador. Edição. YouTube. Vídeo. Tá? Também vou colocar vídeo aqui. Que fica mais fácil. Então, tu pode colocar sempre ligado ao seu. Se você está fazendo um vídeo sobre culinário, tu coloca cozinha, alimentos, faça você mesmo, receitas, dicas. Dicas é boa, hein? Tá? Então, tu vai colocando aqui palavras, as tags, tá? E aqui ele está girando, ó. Enviando 21%. Se você enviar o seu vídeo, se você enviar o seu vídeo em alta qualidade, como eu estou girando em HD, então ele vai girar em HD, ok? Só tem que cuidar para o seu vídeo não ficar muito longo, né? Como a média dos meus vídeos, se você está vendo, é a média de 8, 9 minutos, 10 no máximo. É interessante para o YouTube, tá? Então, ele dá sim e não perde qualidade. Aqui tem a miniatura. O que é a miniatura? Ele mesmo vai gerar uma miniatura depois, com partes do vídeo, mas você pode mandar, você buscar uma miniatura. Ah, não. Eu quero colocar, por exemplo, como miniatura do vídeo. Quando aparecer, né? Quando aparecer, eu quero colocar uma imagem de capa, assim, de edição. Olha, olha que legal. Ou você pode criar. Você pode criar uma imagem de miniatura colocando a sua foto escrito bem grande, edição de vídeo, né? E com uma imagem legal atrás de edição de vídeo, que é o que todo mundo faz. Se você notar bem, quando você buscar algum vídeo, ele aparece geralmente uma escrita grande, né? Aparece uma capa. Pode colocar a sua foto, a marca da sua empresa. Aqui já está aparecendo também, ó. Aqui já está aparecendo a minha logo. Só aqui que não atualizou ainda, tá? Você pode colocar, então, uma miniatura específica, ok? E a partir daqui, agora, eu posso adicionar mais vídeos. Eu posso ir colocando, adicionando mais vídeos ou por aqui. Tanto faz, tá? Mas o legal por aqui é que ele vai seguir essa lógica aqui. Então, eu posso, digamos, adicionar mais vídeos. E digamos que eu quisesse esse aqui, ó. Dinâmica de gravação, tá? Ó, veio aqui embaixo. E também, olha só, mostrar mais aqui, ó. Você também escolhe de novo aqui, ó. Se você quer público, não listado, privado ou programado. Escolhe de novo o que você quer. Coloca um título. Coloca uma descrição. Coloca aqui embaixo as marcações, as tags. De novo, com as palavras específicas que você quer, tá? Depois eu vou te mostrar essa parte aqui de receita, ok? Que é para você monetizar. Mas eu não quero, então agora eu vou cancelar. Eu vou cancelar esse upload e vou deixar só esse aqui. Ok? Então, é o seguinte. Depois que ele terminou o envio aqui, ele aparece processamento concluído. Ele já mostrou aqui embaixo três miniaturas, tá? Então, que eu posso definir como sendo a miniatura do vídeo que vai aparecer, ok? Então, definir miniatura. Só esperar um pouquinho. Então, seria esta aqui. Se você, então, não quiser essa miniatura, como eu te falei, você pega a miniatura personalizada e você escolhe outra miniatura para ficar aqui. Como assim outra? Vou te mostrar aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, YouTube. E eu vou colocar aqui, por exemplo, tá? Vou colocar aqui o canal aqui do Neri. Neri. Netsk. Ó. Então, pode ver que todas as capas aqui, ó. Todos os vídeos que tem. Todos os vídeos que tem, tá? Ele colocou a foto dele e um texto, né? Referindo-se ao conteúdo do vídeo, tá? Então, você pode fazer isso aqui também. Você tem que criar daí ou você escolher uma miniatura a partir daqui. Agora ele trocou. Tá? Não quero essa aqui como miniatura, por exemplo. Tá? Então, é só esperar um pouquinho que ele vai atualizar ali em cima. Aí, depois que você, então, definiu o título, colocou... Ó, agora trocou. Colocou aqui o conteúdo, colocou aqui embaixo as palavras-chave para a hora de buscar. Definiu a privacidade aqui. Basta que você mande publicar. No que eu mandar publicar... Esse envio cancelado do vídeo anterior, tá? Não te preocupa. No que eu mandar publicar, esse vídeo já vai aparecer na minha playlist. Quer ver? Até eu vou deixar assim, ó. Vou deixar esse aqui. Não vou deixar essa imagem aparecendo. Eu vou deixar esse aqui. Só esperar um pouquinho para atualizar aqui em cima. Também não faz diferença, né, cara? Isso aqui, ó. Interessante também, sempre uma imagem de acordo com o conteúdo, tá? Então, como é que eu vou editar? Então, isso aí. Vamos mandar publicar. Publicar. Ok, publicou. Ele já gerou. Esse aqui vai ser o endereço. Eu já posso compartilhar ele no Facebook, no Twitter, tá? Aqui no Google+, ele já está compartilhado, porque eu estou associando aqui a minha conta de e-mail. Eu posso compartilhar aqui no Blogger, no Tumblr, no Reddit ou no LinkedIn, tá? Então, você pode compartilhar já diretamente aqui. Eu já posso adicionar mais vídeos, se eu quiser, tá? Ou eu posso ir aqui, ó. Gerenciador de vídeos. Já vai aparecer por aqui. Ó, eu tenho quatro. Eu tenho aqui, ó. Você viu, ó. Aqui eu tenho 99 vídeos atualmente exibidos aqui. Esse aqui é aquele de antes, que ele cancelou. Tá? Então, eu vou selecionar ele aqui, ó. E eu vou excluir. 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 Então, aqui está publicado, por enquanto, nenhuma visualização. Esse aqui tem 2.873 visualizações. Os sinais de positivos e negativos, os likes, tá? Esse aqui tem dois comentários. Esse aqui não tem nenhum comentário. Então, aqui ele dá todas as informações para você. E aqui significa que ele não está monetizado, tá? E é o que a gente vai ver agora na nossa próxima aula, beleza? Então, é muito fácil você adicionar vídeos, né? Ah, mas eu quero adicionar mais vídeos, Cid. Você vem aqui e continua adicionando. Se você adicionou e depois não quer mais, você seleciona. Vem aqui no ações e você exclui. Você apaga, tá? Ou diretamente por aqui, tá? Excluir. O que a gente pode fazer também, tu pode adicionar a... Tu pode criar uma pastinha aqui, ó. Criar uma playlist. Tu pode criar uma playlist aqui, colocar um nome e jogar todos os vídeos para dentro daquela playlist, ok?